Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje, né, teve atualização aí no jogo e o pessoal acabou descobrindo as novas skins aí dentro dos arquivos do jogo O nome dessas skins já tinham sido vazadas, mas hoje descobriram a imagem, né, de como serão essas novas skins Começando aqui realmente pelas skins, né, lembrando que tem também picaretas, a delta e tudo mais, novas danças também A primeira skin encontrada se chama Bullseye, manos, que é essa skin aí da mulherzinha, é uma skin incomum que vai custar apenas 800 V-Bucks Uma skin bem interessante até E agora partindo aqui para as skins épicas Uma delas se chama Hollowhead, que é essa skin aí do cara meio assombrado, né, de abóbora Tem também a skin do Jack Gordon, que é uma skin meio, meio zoeirinha Tem a skin do Plego, que é esse maluco aí, e a Scord, que é a versão feminina, né, tipo casal ali, bem assombrado, né, vamos dizer assim E vale ressaltar, manos, que a skin do Skull Trooper e a Skull Ranger já estão na loja, tá? O jogo atualizou hoje de manhã e já chegou essas novas skins na loja do jogo, beleza? Por isso que eu não vou falar aqui como skins vazadas, porque já foram colocadas aí no game E junto com elas também veio o conjunto inteiro, a Picareta e até mesmo a Asa Delta E todos esses itens possuem um estilo que você poderá desbloquear Não somente as duas skins, mas também a Picareta e a Asa Delta E quando você comprar a skin do Skull Trooper, você vai conseguir desbloquear desafios também Para estar adquirindo a mochila, né, que a mochila na verdade é o Ghost Portal Que foi encontrado nos arquivos do jogo há muito tempo já Eu sei que muita gente acreditava que essa mochila seria do Skull Trooper E realmente ela é do Skull Trooper, ok? E você tem que completar 5 desafios para estar desbloqueando essa mochila Lembrando que você precisa comprar a skin do Skull Trooper Que está na loja custando 1.500 V-Bucks Os 5 desafios são os seguintes O primeiro é para você completar 7 desafios diários, ganhando 1.000 de experiência O segundo, que você também ganha 1.000 de experiência Você tem que jogar 50 partidas O terceiro desafio é para você jogar partidas com pelo menos 1 eliminação 14 partidas O quarto desafio é para você procurar 10 baús na mesma partida Porém, nesse desafio você não ganha 1.000 de experiência Você ganha 5 estrelinhas de categoria no passe de batalha E o quinto e último desafio desse livro de desafios do Skull Trooper É para você causar dano a oponentes na mesma partida 1.000 de dano Então os desafios do Skull Trooper não são tão fáceis assim E quando você completar todos esses 5 desafios Você vai desbloquear a mochila Ghost Portal E, mano, uma skin também foi encontrada no nosso arquivo do jogo Porém, a imagem dela não foi vazada Que é a skin One Sai Assim como a skin do Maximilian E também a skin da Dark Bomber É muito provável que essa skin Está sendo guardada, digamos que sendo mais protegida Pela Epic Games E que ela seja lançada no jogo Sem ter uma imagem vazada, ok? Agora falando aqui das mochilas Uma delas se chama Arcanon Que é uma mochila épica Ou seja, vai ser de uma skin épica Outra se chama Dismal Cape Que também é épica E a última mochila Que é uma capa, na verdade É Moldering Cloak Que é essa capinha aí Agora falando aqui das picaretas Apenas duas foram encontradas E as duas são da categoria rara Uma se chama Carver Que é essa picareta maluca aí E a outra é Herald's Wend Que é essa também bem diferenciada E a única Asa Delta encontrada Nos arquivos do jogo Se chama Lamplight Que também é rara E a última classe de itens Que foi vazado aí Nos arquivos do jogo São as danças barra gestas, né? E graças ao Lickr China BR Ele acabou vazando De como serão esses novos emotes Aí no jogo Então muito obrigado a ele Vou deixar o Twitter dele aí Na descrição do vídeo, beleza? A primeira dança barra gesto encontrada Se chama Behold Que é incomum Que é esse aí, manos Outra dança encontrada Se chama Head Bang E é uma dança aí Da categoria rara A terceira dança encontrada Se chama Electro Swing Que também é rara E a última dança encontrada Assim como as últimas duas Que também é rara Se chama Sprinkler Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Mostrando para vocês Todos os itens Que foram vazados aí Na atualização de hoje No Fortnite Skins, picaretas As adeltas e danças Todos os itens que chegarão em breve Aí na loja de itens do jogo E lembrando mais uma vez Que o Skull Trooper E a versão feminina dele Já estão na loja Hoje, beleza? Então você vai poder comprar Hoje mesmo A skin tão falada aí Do Skull Trooper E com ele, né? Vem aqueles desafios Para você estar desbloqueando Aí a mochila Ghost Portal Que também Digamos que foi encontrada Há muito tempo no jogo E somente hoje Foi lançada Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente aí embaixo Qual item que você achou Mais da hora Que será lançado em breve Aí na loja de itens do jogo E mande para aquele seu amigo Também que adora Saber dar novas skins Aquele seu amigo Que adora comprar skins no jogo Para ele dar aquela poupada Nos V-Bucks Caso ele goste de alguma Dessas skins que eu falei No vídeo de hoje, beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui